A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, apresentou o índice de preços dos alimentos do mês de outubro. A pesquisa ajuda no monitoramento dos mercados de commodities e quem vai detalhar essas informações é o assessor econômico da CNA, Rafael Alberton, que está aqui com a gente no estúdio. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Rafael, você poderia então fazer um breve histórico do índice de preços dos alimentos da FAO? Esse índice da FAO começou em 96, ele avalia cinco grandes grupos de commodities e dentro desses cinco grandes grupos nós temos 23 subgrupos. Um exemplo disso, por exemplo, é a parte de cereais que tem arroz e milho e como o Brasil tem uma importante produção em relação à parte de cereais, nós ficamos muito ligados a essa parte do índice de preços da FAO. que reflete os preços do mercado internacional e, além disso, ele monitora a parte de óleos e gorduras vegetais e a parte de açúcar. Então, essas 23 commodities são divididas em grupos? Isso. Açúcar, óleos e gorduras, laticínios, carnes e cereais. Rafael, qual foi o índice de preços dos alimentos em outubro? Em outubro teve uma leve subida em relação ao mês de setembro, em torno de 0,7%, impulsionado pelos laticínios e pela parte do açúcar. Agora podemos detalhar aí os cinco grupos de commodities. Qual o destaque para o índice de preços dos cereais? Nos cereais tem alguns movimentos relacionados ao mercado norte-americano, na produção norte-americana, que está entrando forte com a produção de milho. Esse índice de preços para os Estados Unidos ajudou a contribuir no aumento do índice geral dos cereais, não tanto em relação à parte do volume, o enfraquecimento de estoques, a parte produtiva, mas sim por causa dos contratos que foram muito bem fechados nos Estados Unidos, que ajudaram a impulsionar esse índice. E os óleos vegetais, como o de palma e soja, qual foi o comportamento do índice? Essa parte de óleo está muito ligada ao mercado asiático, então a gente tem uma redução da parte produtiva no mercado asiático, que está ajudando com que esse índice esteja ficando elevado nos últimos tempos. Agora, houve aumento do índice de preços de todos os produtos lácteos analisados? A parte de lácteos foi geral, mas principalmente da manteiga, que é relacionada à parte da União Europeia. E também o mercado está precificando agora, na parte da Oceania, uma restrição em relação à parte das exportações que podem comprometer o mercado da União Europeia em breve, porque temos dois grandes mercados mundiais de lácteos, a parte da Aceania e a parte da União Europeia. A União Europeia está mantendo a produção regular e a gente está enfrentando alguns problemas na parte da Aceania. E como se comportou o grupo Carnes no levantamento da FAO? Na parte da Carnes, um dos grandes mercados que nós temos que levar em consideração, e nós sempre falamos quando nós viemos aqui, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como consomem muita carne, eles consomem 20% do mercado da carne bovina no mundo, eles têm uma oferta e uma demanda que toda hora precisa de ser avaliada. Eles voltaram agora a produzir, a manter o nível produtivo muito forte, enfraqueceram um pouco a demanda das importações relacionado à parte da Aceania, o principal fornecedor deles era a Austrália, e com isso ajudou a impulsionar para cima o índice de preços da parte de carnes. Agora vamos ao último grupo, nesse caso o Brasil e a Índia influenciaram diretamente no grupo açúcar. Sim, são os dois maiores produtores do mundo de açúcar, os dois maiores exportadores de açúcar, com os efeitos climáticos que estão acontecendo aqui no Brasil, ajudaram a reduzir a base produtiva da cana que modificou o nosso futuro produtivo do açúcar. E em contrapartida, a Índia teve um problema no seu maior estado produtor e teve que começar, foi tão drástico a situação lá, que teve que estar optando por importar açúcar de todos os lugares do mundo. Ok, eu agradeço a participação do assessor econômico da CNA, Rafael Alberton. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado.